Olá, Cassiano Bittencourt para um Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese. Está basicamente comentando o que a gente teve de mais relevante durante a semana. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos ali os links para as notícias, para quem quiser aprofundar um pouco mais. A semana foi mais sem grandes informações aí. A gente está entrando em temporada de resultado. E aí acaba ficando muito mais focado nos resultados do que qualquer outra coisa. É sempre bom começar com o disclaimer, o que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Isso não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa aí no geral com alta do IPCA 15, vindo acima do esperado em alta. Isso daí com grande parte afetado pela energia elétrica. E aí quando eu falo de energia elétrica, eu sempre comento, é o tipo de coisa que não se resolve com juros, uma vez que os efeitos causados aí do aumento da tarifa energética vem pura e simplesmente de questões de meteorologia, meteorológicas, certo? Então, seca, clima e por aí vai. E esse tipo de coisa você não vai resolver ampliando nível de juros. Além disso, a gente tem a confirmação do que eu vinha falando lá atrás, certo? Então, quando eu falo aqui essa questão de que a energia elétrica é afetada por um fator exógeno que não vai ser regulado por juros e por conseguinte não deveria ter juros como uma ferramenta para lidar com isso, a gente teve fatores exógenos afetando os IPCA's ali de tempos atrás, o 15, o IPCA normal, como por exemplo, passagem aérea com queda e sendo o fator que maior reduziu o efeito do IPCA, o efeito de subida do IPCA. Passagem aérea caiu, se não me engano, 11,4%, algum número assim, eu postei no canal. Mas, de qualquer forma, justamente reforçando que a dinâmica que a gente falou lá procede, certo? Quando eu tenho ali claramente arrefecimento contratado de petróleo, por exemplo, que foi repassado aí duas vezes com duas reduções de aviação de aproximadamente 9% cada uma, e isso daí já se via montado lá atrás quando a pressão vinha em parte de preço de passagem aérea, você via claramente uma dinâmica de redução daquilo ali para frente. Volto a reforçar o porquê que eu falo que quando o Banco Central fala de aumento de juros para controlar a inflação e os fatores são exógenos, por que que eventualmente vai necessitar de um 180 para virar na direção contrária? Porque, por exemplo, quando começa a aumentar juros para afetar, para lidar com fatores que não dependem da questão de política monetária, o que acontece? Eventualmente aumenta os juros com base numa elevação lá atrás, por exemplo, da passagem aérea, e agora a passagem aérea caiu por movimento natural, nada a ver com juros, pura e simplesmente pela dinâmica do petróleo, combustível, dólar e por aí vai, e isso daí derruba a inflação, pelo menos aquela parte derruba a inflação, e eu estou tentando atacar com juros, que é uma coisa de muito mais longo prazo, com lag para efeito e por aí vai, uma coisa que no curtíssimo prazo se resolve sozinha. Eventualmente eu posso vir a me ver, já tenho aí contratado a redução da tarifa para novembro, eu posso vir a me ver no quê? Num momento onde eu estou lutando e subindo juros para lidar com várias coisas que eventualmente simplesmente vão desabar naturalmente. A hora que aquelas coisas desabam, eu estou num cenário de deflação agressiva, por quê? Porque tudo que tinha pressionando negativamente para cima, deixa de ser, porque naturalmente se dissipa, e eu estou com juros mais altos que não deveria ter, e eu estou pressionando a economia brasileira sem ter necessidade, dado que não é a melhor ferramenta para lidar com aquilo. Então, aumentar juros não vai fazer chover. Então, desculpa ter me estendido aqui na explicação, mas basicamente isso, então vejo, reforço, não vejo motivação ali para a continuidade do aumento de juros. Mas o Banco Central vai fazer o que ele vai fazer. Passando ativos que não estão no portfólio, a Ipera com proposta de compra da EMS, eu comentei mais a fundo ali no canal, mas de qualquer forma, fazendo um por cima aqui, basicamente a EMS queria somar, não foi negada, recusada pelo conselho da Ipera, mas queria somar as duas operações, com a avaliação das ações da EMS e da Ipera com o mesmo valuation, com o mesmo clivo de valuation, ou seja, Enterprise Value sobre o EBIT dos últimos 12 meses, em 11,5, de modo que as duas fossem avaliadas da mesma forma, com o mesmo clivo. A Ipera falou que aquilo ali avalia a operação como muito barata, além disso, de que a visão de futuro, dada a Ipera capital aberto, com uma governança diferente da EMS, que é uma empresa familiar, familiar não, mas de capital privado, não encaixa, e a linha da EMS mais vinculada a genéricos e da Ipera mais vinculada a outro tipo de medicamento, com nome de marca e por aí vai, também não encaixaria. Então a Ipera simplesmente, meio que ofendida ali, aí se pareceu, chutou o balde ali e falou, não temos qualquer interesse em fundir. Além daquilo ali, só voltando lá, com a fusão, eles iam dar ainda uma porta de saída dos acionistas da EMS, dispostos a comprar até 20% das ações da Ipera, para quem não quisesse entrar naquilo, até 20%, pelo mesmo valuation ali, que daria um preço de R$30,00 por ação para a Ipera. Passando a outra operação aí, que teve o controle comprado, quer dizer, essa daqui foi efetiva, a EMSC, comprando o controle da Wilson Santos, a Port 3, comprou aí 56% da operação, do grupo controlador ali, e a R$17,50 por ação, um pouco abaixo do que estava cotado no dia, o ativo no mercado, e isso daí leva por Poison Peel a fazer, por troca de controle ali, a fazer uma oferta, não sei se é especificamente Poison Peel, uma oferta para o restante dos acionistas, nesse mesmo preço. Então agora é bem possível que a gente tenha fechamento de capital da Port 3. Passando aos ativos do portfólio, a gente teve um ativo que divulgou a notícia relevante, que eu vejo pelo menos como relevante, que é Noteworthy, que vale comentar aqui, que é a InfraCommerce, anunciando ali o Novo CEO, mas o Novo CEO não é propriamente o ponto, a gente vai ver o trabalho dele à medida que a coisa vai correndo, mas a liberação do capital de giro, de R$70 milhões que tinha ficado engatilhado, e agora de fato começa a ser liberado com R$15 milhões iniciais, isso daí é bem positivo, uma vez que mostra ali que aquilo ali tinha várias condicionantes antes de ser liberado, e o fato de ser liberado mostra, indica que várias daquelas condicionantes já foram feitas, de modo que a gente já deve ter a proximidade do fechamento da reestruturação da estrutura de capital, que é bem relevante para essa operação, como comentado na análise do segundo trimestre de 2024. Falando aqui da liberação, a gente tem R$15 milhões liberados imediatamente, R$35 milhões, se não me engano, a matemática talvez não bate aí, não bata aí, mas a minha cabeça com R$70 milhões ali, eu não estou fazendo matemática muito bem. Mais R$50 é isso daí, já fiz a matemática aqui. R$15 milhões liberados imediatamente, R$35 milhões liberados entre novembro e dezembro, e os outros R$20 milhões sobrantes, restantes ali, ficam meio que a medida, podendo ser liberados à medida de demanda, por demanda. Então basicamente aí, liberando a operação para ter um respiro no capital de giro, e poder justamente dar continuidade à operação, especialmente após a reestruturação de capital, que parece estar bem engatilhada, a ponto de eles liberarem o capital de giro. A gente passa para os podcasts, o PBS NewsHour, falando sobre a presença de soldados norte-coreanos na Rússia, o que isso daí poderia significar ali com relação ao andamento da guerra na Ucrânia. Aí um resumo aí bem interessante. A gente tem o Big Take Asia da Bloomberg, falando sobre a história da BYD, Build Your Dreams, acho que é a tradução aqui do negócio, que é a tradução, que é a sigla ali. Mas a companhia de carro, inclusive citam a fábrica que vão abrir aqui no Brasil, que estão abrindo, que já abriu, não acompanho de perto, mas falando da BYD, a história da BYD, de como começou, já tinha escutado essa história antes em outros podcasts, mas é interessante ter. Mas basicamente falando de como começou a companhia, com uma fábrica ali, uma fabriqueta de bateria e por aí vai, e a evolução disso, achei bem interessante, é uma operação que tem relevância. A gente tem também o The Journal, do Wall Street Journal, com três episódios, eu botei aqui só o primeiro, mas pelo primeiro vocês conseguem encontrar os outros três. Está falando basicamente do sumiço, da história toda do sumiço, do ministro de relações internacionais, de relações exteriores, não sei muito bem como é que chama na China, mas o ministro de relações exteriores da China, fala um pouco da história dele, fala do desenvolvimento da vida dele, e fala do porquê que ele sumiu, e até esse momento ele ainda está desaparecido. E lá as coisas funcionam bem assim, mas esse caso aqui foi com alguém de muita relevância, quase um número dois ali para o Xi Jinping, e era alguém de confiança do Xi Jinping, e mesmo assim tem sido aí, não se sabe ainda especificamente, tem sido uma ideia do porquê que ele sumiu, mas não se sabe especificamente nem como é que vai ser o outro lado disso. Acho que fala bastante da forma que o governo chinês lida com esse tipo de situação, de algum membro mais forte do governo ou do partido, ainda assim ter algum nível de desvio de conduta que não agrada a eles, e como é que a coisa funciona lá. Acho que dá uma ideia bem boa de como é que funciona o governo chinês com relação a relações internas. Passando aqui, a gente passa mais para a eleição americana, certo? Está perto aí. A gente tem o The Daily com... Ontem, com 12 days to go, ou seja, 12 dias até a gente ter a eleição americana. E aí o nome da coisa é 12 days to go, French Rising Fascism, fascismo, né? E comentando, basicamente tudo o que teve de mais relevante essa semana, eles estão fazendo basicamente os leis toda semana, então eles devem ter semana que vem também, basicamente comentando tudo o que teve de mais relevante nessa semana. Uma das coisas que a gente teve de bastante relevante nessa semana, e aí o PBS News Hour cobre isso, o próximo aqui podcast, é o John Kelly, o general que era Chief of Staff, que era, acho que é o equivalente à ministra da Casa Civil, nos Estados Unidos, falando de uma quantidade considerável de episódios ali do Trump, um deles de que o Trump falou que ele queria que os generais fossem mais como os generais do Hitler, e por aí vai. Então, assim, coisas que não surpreendem mais, mas que, novamente, é mais um general falando, não é o primeiro general que fala, confirmando que, olha, colocando o que é a definição de fascista e falando, não, Trump é claramente um fascista e tal, e aí aqui conta a história toda, tem pedaços da entrevista com o John Kelly. Na sequência, a gente tem o Money Talks, falando só de como o Trump conseguiu, aspas, a riqueza dele, certo? E aí falando um pouco mais ali, tem uma mulher que escreveu um livro com base em aprofundada pesquisa ali, justamente vendo o quanto aquilo ali era, de fato, business acumen, habilidade dele de lidar com dinheiro, o quanto aquilo ali era herança do pai, o quanto aquilo ali era pura e simples sorte, e aí tem ali uma, destrinchando pedaço a pedaço da construção de riqueza dele e falando ali, explicando ali como é que é essa dinâmica, acho que ajuda bastante a entender quem é. Então, o episódio é o Money Talks, How did Trump scam America? Lots of luck, bastante sorte. E por último aqui, a gente tem mais um com relação à eleição americana, Stop the Steel 2.0, Stop the Steel 2.0, Stop the Steel é o movimento que teve todo lá nos Estados Unidos, de, 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 a tentativa contínua de bagunçar e fazer parecer que a eleição americana foi roubada, o que é completamente fora da casinha, é absurdo, mas aqui justamente a dinâmica ainda mais, ainda mais nociva nesse momento agora, no caso de ele perder a eleição ou alguma coisa assim, do que a gente tinha naquele primeiro momento em 2020 onde ele alegou e até hoje alega que foi roubada a eleição e por aí vai. Acho que são todos podcasts bem relevantes que ajudam a construir uma imagem mais clara da situação. Ali tem um pedaço de China, tem um pedaço de Ucrânia e tem um pedaço grande ali da eleição americana, acho que dá uma clareza maior, vejo bastante, especialmente quando eu comento questões do Trump aqui, vejo bastante, que falta bastante informação aqui no Brasil. Como eu falei várias vezes já nas lives, especialmente, informação sobre exterior, o Brasil produz muito fraco, muito míope, muito pouco efetiva, então acho que eu trago aí fontes, bastante fontes e a minha leitura dessas coisas também de informações de fato lá de fora, de quem efetivamente sabe do que está falando, justamente para engrandecer a galera aqui e poder ter uma visão geopolítica mais positiva. então por hoje ficamos por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Insta, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada definitivamente, mas estou sempre lá tirando dúvida de vocês, vale lembrar que quem aprende a pensar o Bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí em várias e várias análises amanhã. A gente teve bastante liberação de coisas, eu já ouvi todas as teleconferências, só falta a teleconferência da Multiplan que eu vou assistir agora justamente para fechar os seis ativos aí que tem para fazer análise durante o final de semana, acho que eu consigo matar tudo no sábado, mas o que eu não matar no sábado, eu mato no domingo. Valeu galera, beijão!